Cinco da manhã, um dia amanhã cem Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de dez já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá te ver Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maqueijada, mas com a mente nela Ô, vaqueiro, pra ser Chorei Na maqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Oi, na maqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Oh, 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 oh E tô me short, vai